O que posso fazer se a mirem assim? Apostei todos os seus beijos e assim hoje eu te perdi Não me peça perdão, não choro por favor Suas lágrimas são falsas de mentir por teu amor Não me diz mais nada, nem sei como me enganou Se a lua não é queijo, nem as lua já tordão Para que se que mentiram com amor e ilusão Viu que em nossos olhos, mas não vi seu coração Mentirosa, se é só ela É você que forçou para a vida inteira Mentirosa, pandoeira Onde nada faz sentido Nosso caso terminou Para que dizer mais se eu não te faço bem Porque sob um dia desse vídeo que vai tão bem Não me peça pra crer nesse amor que não quis Vai e tomou-se caminho pra tontar sem mais ver Não me diga nada, nem sei como me enganou Se a lua não é queijo, nem as lua já tordão Para que se que mentiram com amor e ilusão Viu que em nossos olhos, mas não vi seu coração Mentirosa, transe com ela Mentirosa, traço com ela Nem sei que forçou para a vida inteira Mentirosa, pandoeira Hoje nada faz sentido Nosso caso terminou Mechirosa, traçoeira Eu não sei que possa para finir terra Mechirosa, bandolera Hoje na la face que vive Nosso caso terminou Mechirosa, traçoeira Eu não sei que possa para finir terra Mechirosa, bandolera Nosso história sei que não é verdadeira Mechirosa, traçoeira Eu não sei que possa para finir terra Mechirosa, bandolera Hoje na la face que vive Nosso caso terminou Nosso caso terminou Aplausos